Ai ai, acho que depois desse túnel é a cidade nova, ai não vejo a hora, depois de tantas horas de viagem, acho que é depois dessa curva aqui, ai deixa eu ir com cuidado Nossa, finalmente cheguei, nossa que cidade bonita, nossa quanta coisa grande, mas antes de tudo eu preciso de uma casa, porque senão já já vai escurecer Nossa, que legal, tem várias coisas aqui, oh, eita eu atropelei, meu deus, tá, ninguém viu, tudo bem Vamos ver uma casa aqui, essa aqui tá alugada, eita tem um carro ali, essa casa aqui acho que tá meia, né, bugada, ai ai, eu preciso de uma casa Ai ai, vamos, vou procurar mais, eu tô meio perdida, essa cidade é muito grande Nossa, aqui tem loja de roupas, talvez depois eu possa vir dar uma olhada Finalmente achei uma casa, eu vou comprar ela, quanto é que será que está? Ah, não, não paguei nada, tá bom, deixa eu pegar as minhas malas aqui Pronto, e agora eu vou ver como é que é a minha casa, hum, tô muito feliz de estar nessa cidade Nossa, que casa grande, olha, tá passando Bob Esponja Deixa eu subir aqui em cima pra ver onde é o meu quarto, eu tô muito cansada, eu acho que é lá em cima Uau, que casa grande, que cama bonita, deixa eu largar as minhas coisas aqui Pronto, olha aqui, aqui deve ser o banheiro, mas é um pouco meio falta de privacidade, né, mas tudo bem Aqui deve ser um depósito, olha, tá passando Minions, deixa eu sentar aqui Ai, eu tô muito cansada, essa viagem foi muito longa Ai, ai, como assim? Já tem gente me ligando Ai, vou ter que atender Deixa eu levantar Alô, quem é? Oi, aqui é do escritório da Apple, você me ligou precisando do emprego E nós achamos alguma vaga aqui Então você tem que chegar aqui antes do meio dia, ou senão vai perder a sua vaga Tá bom, tá bom, eu já estou indo pra ir Muito obrigada Tchau Nossa, é o Douglas, ele me chamou pra trabalhar lá na empresa da Apple Ai, eu tenho que ir lá antes que eu perca essa vaga É muito importante E se eu trabalhar, eu já posso me sustentar aqui nessa nova cidade Ai, onde é que será que é? Eu tô meio perdida Eu acho que é naquele prédio maior que tem lá no centro da cidade Eu vou até lá Ai, finalmente achei aqui Então eu vou entrar Acho que deve ser aquele ali Oi, você é o senhor Douglas? Sim, sou eu, por quê? É que eu acabei de ligar pra você perguntando sobre a vaga de emprego E o senhor me disse que já está disponível, que eu devia chegar aqui antes do meio dia É, sou eu mesmo Pode subir ali em cima Então pega esse card aqui, tá bom? Tá bom então Eita, ele tem uma cara meio de antipático Mas ok Vamos subir lá Olha um iPad Tem uns notebooks Ai, acho que também depois eu vou comprar Ai, que escada mais grande Acho que esse aqui deve ser o chefe Ai, será que... Ai, que medo Oi Você é o chefe da empresa? Sou sim Então, tem uma vaga de emprego aqui E eu gostaria de pegar ela Então, como é que faz pra pegar essa vaga de emprego? Olha, só subir lá em cima Eu não tenho tempo pra ficar conversando Ou sobe agora Ou já perde a vaga Tá bom, tá bom Então eu vou subir lá em cima Eita Que fácil Nunca vi pegar um emprego tão fácil Mas ok, né? Ah, tá Acho que tem que subir lá em cima Mas ele não especificou onde que é lá em cima Ai, ai Olha as maçãs Aqui que fazem as maçãs Que legal Ahn Tá, eu acho que é aqui o escritório Ahn Eu vou ficar aqui nessa mesa Eu vou trabalhar um pouco Ai, ai Que dia cansado E eu já tenho que trabalhar Ei, que que é aquilo lá fora? É um tubogã Nossa, que da diversidade inteira Olha lá que legal Tem um tubogã Meu Deus Ali tem a sorveteria Ai, que legal Olha lá que ela cai Ai Meu Deus Eu caí Meu Deus E agora? Ai, meu Deus O que que... Por que que eu caí, meu Deus? E agora? O que que eu faço? O que que eu faço? Meu Deus Como é que eu fui cair de lá? Agora eu não posso entrar Senão Talvez eu seja demitida Eu acho que É bom Eu ir dar uma volta por aí É É bem melhor Eu ir dar uma volta por aí Ai, meu Deus Me atropelaram Ai, eu acho que eu vou Nesta loja de roupas Que Já que eu não posso Voltar pro meu trabalho Tão cedo Ai, como é que eu fui Cair lá de cima do prédio? Ai, eu sou uma doida mesmo Olha que legal Tem perucas Eu vou comprar uma roupa Eu só não sei qual Tem várias roupas legais Ai, eu não sei Tem muita roupa Muita roupa Eu acho Ai, eu não sei Eu vou comprar Esta daqui Olha, esta daqui É bem bonitinha E é bem parecida Com a que eu já tenho Será que Vou encostar aqui? Pronto Oi, amiguinha Tudo bom? Tá bom Ah, e agora? Eu não vou comprar peruca E eu acho que tá bom Será que não tem que pagar? Acho que não Então, né Eu vou embora Ai, agora eu vou pra minha casa Descansar Tô muito cansada Esse dia foi Meu Deus Uma correria Finalmente em casa Depois desse dia Correrido Correrido Corrido E Muito Divertido Muitas emoções Ai, o que será que vai ser amanhã? O que será que eu vou falar pro meu chefe Depois disso? Será que ele vai perguntar Pra onde eu fui? Ai, meu Deus Só amanhã pra saber Mas agora eu vou curtir O resto do meu dia Aqui na minha casa Mas Acho que Mais daqui a pouco Eu vou ali Comer alguma coisa Antes De eu Dormir Ai, encontrei Aqui um Restaurante Eu não sei se é uma lanchonete E eu vou comer um Chessburg Ai, ai Só assim pra ter um dia Muito Bem terminado Ai, ai Vou comer aqui Ai, que sanduíche Bom Eu adoro Sanduíche Ai, ai Que canseira Então galera Esse foi o Primeiro episódio Da talvez Novelinha Que esteja No canal Se vocês gostarem Deixe muito like E comente aí Se vocês gostaram Eu não sou muito boa Em ser atriz Mas Eu espero que vocês gostem Se vocês quiserem Eu faço uma série Que no caso Vai ser Várias coisas Acontecendo aqui Nesta cidade Com vários amigos Então Espero todos vocês Aqui no canal Se inscreve no canal E Talvez até A próxima série E Ou Até o próximo vídeo Tchau